Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ele já recebeu a oferta na última hora. Barcelos é informado e internacional, pode perder o Valencia para um time europeu no último domingo, o Internacional recebeu o Flamengo no Beira Rio, e venceu na virada por 2 a 1. A vitória contra os cariocas, foi considerada o melhor jogo colorado até então na temporada. Para muitos, há forma pujante com que os Oxus venceu o jogo para o time que conquistou esse campeonato do Brasileirão do ano passado, mas nesta terça um assunto que parecia já encerrado nos bastidores do clube ressurgiu, e o resultado do último domingo ficou um pouco adiado, porque o atacante em Nervalencia, que já tem um contrato preliminar com o lateral gaúcho está previsto, inclusive, no Beira Rio no início de julho para fazer exames médicos, e assinar com o Colorado, voltou da Turquia a agenda do Fenerbahçe, está de volta segundo informação divulgada pelo jornalista Seymour Samet, do portal Sabah, ao Globo com o clube europeu, fez oficialmente uma proposta de renovação de 1,08 milhão por ano ao longo de duas temporadas, para permitir que o atacante quebre o acordo com o Internacional possa quebrar, e permanecer sábio na Turquia. No entanto, a boa notícia para Alessandro Barcelos e toda a diretoria do Internacional, é que o valor exigido pelos turcos, está abaixo do que o Internacional oferecia ao Equatoriano deixar contrato preliminar. Alessandro Barcelos deu a entender, que pagará ao jogador cerca de 2,5 milhões de euros por ano. Marcelo Liana, jornalista, 31 anos, formado pela Unimap desde 2019. Natural de Piracicaba São Paulo, com passagens pelo jornal de Piracicaba e TV Unimap. Sou apaixonado por esportes, principalmente futebol, o esporte mais popular entre os brasileiros.